E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um novo jogo aqui pra vocês que se chama Overlord Chaos, né? Então bora lá conferir qual é desse jogo, já vou clicar aqui em Start. Antes de mais nada, não esqueçam aí, gente, pelo amor de Deus, tá? Não esqueçam aí de dar um like nesse vídeo para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no meu canal. Então por favor, dá o like por mim e também se inscreva. Tem vídeos novos todos os dias saindo na bagaça esse canal, beleza? Bom, aqui a menina tá falando, oi, eu sou a Vitória, guardiante, não sei o que, blá blá blá. Infelizmente o jogo tá todo em inglês, porque é sempre uma pena, né? E vamos lá que a gente vai escolher um nome pra colocarmos. Vou botar aqui, joga Will. Acho que já é legal o suficiente, joga Will. Joga Will durante a restauração do oceano, da sobrevivente, blá blá blá. Beleza, a gente ganhou aqui, ah, a gente pode escolher entre os dois reinos. Interessante. Tem um reino aqui Eastern e o reino West. Eu acho que vou ficar com esse vermelho aqui. Confirma, beleza. Então aparentemente a gente tem dois reinos aqui pra escolher no início do jogo. E a gente ganhou aqui Zanjion, né? Um cavaleiro e assassino. Beleza, então bora lá. Vamos ver aqui a campanha para destruir todas as pessoas que... Para invadir, sei lá. Ok, clica aqui no desafio pra você batalhar contra a soldade demoníaca juntos com vocês. Então a gente vai colocar aqui os nossos avatares. Beleza. Aqui ela tá ensinando o básico do básico. Vamos começar a batalha. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o jogo ele é leve, tá? Tá bem leve assim. Pelo menos tá rodando tranquilo. Meu celular é um celular bem de boa. Nossa, gente, a gente upou pro nível 2. E a gente só deu uma tacada no cara ali. Mas beleza, né? Vamos voltar. Vamos ver aqui. Nível 2. A gente upou para o nível 2. Ganhamos aqui essas geminhas. Beleza. Você pode evoluir os seus heróis através de incrementação de poderes também. Então a gente vai aqui em herói. Clica no heróizinho. Vamos ver aqui. Você pode equipar ferramentas, fazer o nível de upgrade, né? Então a gente pode vir aqui, ó. Equipar as ferramentas, fazer o nível upgrade no herói, ó. Nível mais 4. Heróis podem ter um aumento... Ah, a gente pode aumentar as estrelas dele, não é isso? Fazendo upgrade de master aí, ó. A gente aumentou agora uma gema dele, uma estrela, enfim. Agora a gente vem aqui em desafio. Começar. Vocês estão vendo que ali tem um mapa, né? Um mapa que vai mostrar dos níveis. Aqui é o nível do nosso soldado. Ah, que da hora. Antes de começar a batalha, ele mostrou aqui o nível dos meus soldados e o nível dos soldados dos caras. E aí a gente ganhou de novo. Beleza. Lembrando que se vocês quiserem que eu trago uma série desse jogo aqui no meu canal, basta me pedirem aí nos comentários, tá bom? Ah, Willian, o que é que você jogue mais esse jogo? Peça aí nos comentários, dá um like. Tem que ir querendo ou não, galera. Vocês tem que ajudar aqui o canal e tem que falar qual vídeo quer, porque como eu gravo muitos vídeos, né? Aí, beleza. Mais soldados em... Ah, Leão, tá vendo? Ele tem 3 mil de poder, eu tenho 5 mil. De poder não, de exército, né? Podemos dizer assim. Aí aqui tem uma historinha, sendo que a gente praticamente nem leu. E aí já começa a batalha aqui, ó. Ok, bate ali, bate pra cá, dá-lhe uma que eu te dou ali outra, e tchau, e tchome. A gente pode aumentar a velocidade aqui? Não, não dá pra aumentar ainda a velocidade. Aqui é só pra gente aprender. Beleza. A gente ganhou e já upamos pro nível 2. Que é algo, obviamente, muito legal. Nível 3, na verdade. É... Nova status desbloqueado. Beleza. 10 recrutas. Clique ali. Então a gente vai recrutar agora novos recrutas, né? A gente vai clicar aqui em CIS 10. A gente teve que gastar a gema. Ui! Ganhamos agora essa recruta aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, velho. É a... Nossa! Foi bom, hein? Essa foi a melhor que eu tive, de 5 estrelas. Confirmar. Queria saber, galera, se esses heróis a gente ganha de padrão de início. Ou se cada vez que você for jogar é aleatório. Qualquer coisa me digam aí pra quem jogou. Pausa o vídeo lá na hora que eu ganhei os heróis. Se vocês ganharam mesmo os heróis. Ou se são heróis diferentes. Qual coisa me falem aí, beleza? Então vamos aqui em campanha. Vamos aqui em mais um outro desafio. Ah! A gente pode clicar aqui em Quick Deploy. Esse Quick Deploy é como se fosse colocar automaticamente os heróis aqui, ó. Ao invés da gente ter que ir manualmente. É só clicar aqui, ó. Quer ver? E aí já equipou todos os heróis assim que ele acha necessário. Outro bacana. Tudo em formação. Então você não precisa ter que ficar montando sempre, né? Agora a gente vai estar no estágio 1 de 4. E aí vai ter 1 de 5, 1 de 6, 1 de 7, 1 de 8, 1 de 9. E assim por diante. Agora o nosso exército está gigantesco. Olha isso, velho. Cara, eu estou começando a achar muito interessante esse jogo. Claro que a gente ficou muito mais forte. Esses caras não vão ter nem chance contra a gente. Nível 4. Vamos agora pegar aqui a coroazinha. É Quick Eidler. Ah! Que da hora, Free. Olha só o tanto de coisa que a gente ganhou. Beleza. Ah, a gente pode meio que pular a batalha. É isso? Bom, deixa eu ver aqui. A gente vai ter o login diário. Deixa a mulher falar. Deixa eu pegar aqui o login diário. Vamos pegar essas gemas. Lembrando que se você entrar todos os dias, dia 1 a gente ganhou isso, 2, 3, 4, 5, assim por diante, você sempre ganha alguma coisa nova. No sexto dia você ganha um personagem. Vocês viram? Tem um online login. Ah! Quando a gente fica muito tempo. Ah! Que da hora! Quanto mais tempo vocês passarem online, vocês também ganham coisas. Interessante. Tá, login gift. Olha só que da hora, galera. No sexto dia, no sétimo, aliás, você ganha um herói. Caraca, mano! Agora eu tenho que jogar só pra ver esse herói, velho. Que da hora. Então vamos lá pegar mais uma coisinha aqui. Quick Eidler. A gente pode coletar aqui, ó. E a gente já foi. Beleza. Ganhamos de experiência. Tá. Aqui tem um mapa. A gente tá onde sim. Então vamos clicar aqui no mapa. É... Peguinho. A gente tem vários outros heróis. Que a gente poderia... Ih, gente. O que houve? Ah, tá. Achei que tinha travado aqui. Ó, aqui embaixo, ó. Tá X1. Aqui significa que a gente pode aumentar a velocidade dessa batalha. Sendo que a gente ainda não chegou no nível necessário. Aqui em cima tá a minha vida e a vida do inimigo, tá? Como vocês podem ver. Então vamos só avançando no jogo. Eu quero ver aqui, ó. Agora você desbloqueou. Arma divina. Eita, Lóis. Então a gente vai clicar aqui em mais. Beleza. Ah, Trident. Ah, é tipo uma habilidade. Equipei. Então agora a gente tem uma habilidade... É... Sei lá. Uma arma divina a gente tem aí. Vamos ver o que vai acontecer agora. Nossa, eu tô muito, tipo... Muito forte mesmo em comparação aos caras, velho. Agora no início, né? Porque depois as coisas vão começar... Olha só. Esse cara nem costa... A gente já pode clicar, galera. Em voltar. Que aí a gente já volta pra o menu iniciar. Ou clicar no próximo estágio. Eu vou clicar logo sempre no próximo estágio. Já pra gente sempre ir para o próximo estágio. Eu quero zerar todo esse estágio aqui pra ver o que vai acontecer. Né? Cara, eu tô achando... Cara! Esse jogo tá viciante, gente. Achei ele muito viciante. Parabéns à empresa, inclusive. A única coisa que eu teria que reclamar é que o jogo, infelizmente, não está legendado. Eu sempre digo que é muito importante, né? Principalmente no mundo de hoje, de jogos com concorrências e etc. Que o público brasileiro é um público imenso. O Brasil é um país imenso e é uma pena que as empresas ainda não tragam traduções. Lance o jogo já com o jogo traduzido aqui pra região do Brasil, né? E a gente brasileiro é louco por jogos, né? A gente é... A gente consome e vive o jogo, né? Então é muito legal. Tô só clicando ali em Beguinho, pano os níveis, capítulo... Ou a gente... O que que aconteceu? Ah, a gente zerou um capítulo já? Nem sei o que aconteceu. Acho que sim. Porque a gente ainda não consegue aumentar a... Aqui ele falou o quê? Ah, só quando a gente atingir o nível 10, galera, que a gente vai poder aumentar a velocidade da batalha. As coisas que acontecem na batalha. Deixa eu voltar aqui pra ver mais ou menos onde eu tô. Ah, eu tô aqui, ó. Na 1 de 10, ó. Tá vendo? A gente fez esse caminho todinho aqui pelo mapa, ó. Ah, a gente pode coletar isso aqui? Ah, tem uma coisinha ali que eu não coletei ao redor do mapa. Então a gente tá na 1 de 10 e, aparentemente, a última ali depois vai ser... Ou essa daqui é a última batalha. Agora eu não sei. Tô um pouco com rinite, tá, gente? Tô meio gripado, meio doente, né? Tô gravando esse vídeo aqui porque... Porque eu tenho que gravar. Eu prometi a vocês que eu vou postar vídeo todos os dias e tô cumprindo, tá? Então faça chuva, faça sol, eu fico doente ou não. Então, mesmo morrendo, eu quero trazer vídeo aqui pra vocês, né? Então, ó como é que eu tô, cara. A situação tá cruel. Principalmente pra quem tem rinite. Vocês têm rinite, mano? Porque eu tenho demais, velho. Demais. Olha, tomou. Next. Thank you, next. Já vou clicar aqui em begin. E eu acho que a gente liberou... Ah, agora sim a última batalha. 1 de 12. Agora a gente vai... Ver o que vai acontecer. Vamos ver agora? Tá lá a batalha. Tá rolando ali. Bom, galera, voltei. Deu uma travada aqui de leve. Meu celular morreu. Porque descarregou, né? E aí voltei. Bom, a gente liberou aqui, ó. Uma missão agora, ela tá dizendo. Então vamos clicar aqui em voltar. Pra gente dar aquela conferida. Lembrando, se vocês quiserem que eu trago uma série desse jogo aqui no canal. Basta me pedirem aí nos comentários. E lembrando, também tem vídeos novos todos os dias, tá? Vamos clicar aqui em capítulo. Cara, aqui, ó. Ah, ela tá dizendo que a gente pode coletar algumas recompensas. Ah, gente. Nossa. Olha o tanto de recompensas que a gente tem aqui pra coletar, gente. Não tem como coletar tudo de uma vez, não? Tem que ir um por um aqui e coletar, então, ó. Beleza. Será que a gente tem mais recompensas? Ah, tem mais. Da hora. Nossa, tô ganhando bastante coisa aqui. Maravilha, então. Quanto com mais coisa, melhor. Aí aqui é legal que a gente tem algumas missões pra fazer, como vocês podem ver. Por exemplo, ele tá falando aqui pra gente fazer alguma doação para a guild pela primeira vez. Desafiar um chefe de guild, né? Duas vezes. Tem várias missõezinhas. Mas, vamos mais uma vez aqui na campanha que eu quero ver o seguinte. Aí, ó. Parabéns. Era isso que eu queria ver. Parabéns. A gente completou o capítulo 1. No caso, a gente pode clicar aqui no mundo, ó. E aí, olha só que da hora, mano. O novo capítulo foi liberado, ó. Tá vendo? No caso, olha só que da hora, gente. Tanto de mapa, de capítulos e de coisas que a gente tem na primeira ilha. A gente tem o quê? Tem mais outra ilha? Nossa, tem a ilha 2 ainda, galera, que libera mais coisas. E aí, tem o quê? A ilha 3. Olha só que da hora a ilha 3, cara. Ilha 4, ilha 5. Cara, esse jogo, ele vai até a ilha 5. Beleza. Mas tem muita coisa pra ser feita, velho. Dava pra fazer uma série muito bacana. E aí, pra gente começar aqui o capítulo 2, basta clicar aqui em cima, obviamente, ó. E aí, ele já vai carregar e a gente vai começar aqui desse lado e depois a gente vai andando até avançar o próximo capítulo, que é algo muito bacana mesmo. Bom, galera, mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho se inscrever e ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que é uma série desse jogo aqui no canal, pede aí nos comentários. Tá nóis, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho